Luiz Otávio! Vai! Tem um barulho aí. É, já começou. Bom, boa tarde, quinta charla que organiza o Labrador Retriever Cura Argentino, com diferentes criadores de todo o mundo. Neste caso, hoje nos acompanha Claudia e Luiz Kenice, do Criador Tocai Lab de Brasil, a quem vamos dar a benvenida. Claudia e Luiz, bueno, Claudia. Buenas tardes e cuéntanos, eu sei que eres uma das criadoras mais antiguas do Brasil, de la raza, me gustaría que nos cuentes como foram tus comienzos e, bueno, e aí iremos enganchando as perguntas de los distintos televidentes. Bom, no Brasil, o Labrador entrou em 1958, mais ou menos. Em 1960, estavam começando pouquíssimos exemplares apareciam, vindos com os seus proprietários americanos que vinham trabalhar no Brasil e europeus. O meu primeiro Labrador foi porque minha mãe trabalhava como corretora de valores e, em uma casa, eu conheci um casal de cães pretos muito simpáticos de uma raça que eu nunca tinha visto e me encantei pela inteligência e docilidade e eu sempre fui apaixonada por cães e acabei estudando sobre essa raça e era o Labrador. E daí nós passamos a nos interessar em comprar cães dessa raça e foi muito difícil porque não tinha no Brasil. Não tinha no Brasil e, junto com a economia do Brasil, quando ela começou a entrar na fase do que eles chamam de milagre econômico, que vieram muitos executivos de fora para trabalhar nas empresas do Brasil, em 1974, por aí, em 1975, começaram a vir labradores, mas eram cães de companhia, não eram cães de exposição para o Brasil, não eram criadores, eram proprietários. Então, a raça começou, no Brasil, com cães de companhia. É muito importante que se frise isso porque as pessoas passaram depois a conhecer o cão sem nenhum tipo como sendo o cão americano no Brasil e o cão de exposição como sendo o cão inglês. Isso causou uma dúvida muito grande e tem até hoje. A gente recebe perguntas nesse sentido, que o cão americano é leve, é nariz fino, pontiagudo, é um cachorro com menos substância, pernas enormes. Você já ouviu falar bacalhau? Conhece um peixe de nome bacalhau? Luiz, a ver, ajuda-me, que é o final que me estava... Agora não acredito que possa ajudá-te. É como um peixe, um peixe fino, um labrador, é como um peixe fino, comprido, sem ser robusto, então parecia um peixe. Era o que eles achavam que era o labrador, porque é o que veio dos Estados Unidos. Foi isso, cães de companhia, sem seleção. Aí algumas pessoas, como eu, comecei a importar Vânia Caçanha, que hoje não cria mais, também importou cães. Pode falar o nome do canil dela, Lu, me sumiu o nome? Agora, mãe. Depois veio, antes de nós duas, teve a dona Astrid Dudek, com o canil Hunter's Love, que eram alemães, que criavam labradores no Brasil. Brasilina, esse pessoal todo já parou, e por isso eu sou considerada mais antiga, que estamos fazendo aí 40 anos que eu convivo com a raça labrador. Minha primeira ninhada foi em 1983, de labrador. Em 81 eu comecei com o Beagle, tive uma experiência muito boa com o Beagle, e eu já era proprietária desde 1976 de labrador. Então, meus primeiros labradores foram em 76. Em 1980, eu comprei o meu primeiro cachorro para exposição, labrador do Brasil, chamado Maximilian da Quentinha. Era um cachorro de linhagem americana também. E foi a minha primeira grande tristeza na raça, porque eu tive o contato com a displasia. Esse cachorro, quando tinha um ano e pouco, foi tendo dificuldade para andar, foi ficando o corpo posterior muito volúvel, fraco, e a gente acabou descobrindo, fazendo radiografias, que era a famosa displasia. Então, eu fui a primeira criadora no Brasil a passar a radiografar, assim que eu trouxe a minha primeira cadela, a radiografar todos os cães que eu usei na reprodução. Então, naquele tempo, a gente só radiografava para displasia, não existia radiografar para cotovelos. E foi assim que começou a paixão pela raça, entendeu? Foi assim. Claudia, quando fazes, digamos, a queda, você fazes, digamos, a eleição de um cachorro. Você fazes conjunto com o Luiz, você fazes você sola, o fazem em conjunto os dois. A queda, evaluas um cachorro para dizer, este perro me lo quedo, este cachorro queda em casa. Como nós escolhemos cães, eu e o Luiz Eduardo, eu teria isso. Não, não, não. Durante muitos anos, fui só eu. Fui só eu. E depois, o Luiz Eduardo, mais recentemente, nos últimos sete, oito anos, bem, ajudado a escolher. Porque ele tem muito bom olho, graças a Deus. Eu falo que um bom criador tem que ter uma noção de locomoção muito grande. Um cão não é um animal parado. Um animal parado não é um cão, é uma estátua. Então, para mim, que comecei num Brasil com muito mato e cães, que tinham que, basicamente, o que tinha mais procura naquela época era caça. E você anunciava em inglês quando você queria vender no Brasil para os americanos que estavam morando no Brasil, a sua única ninhada no alto, ou você vendia para caçadores. Então, eles queriam cães mais altos, porque era muito mato, esses cães precisavam ter uma altura de pernas para poder andar no Brasil, para poder trabalhar no Brasil. Então, o meu conhecimento da raça começou com movimentação. Para mim, eu não consigo olhar um labrador parado. Eu não consigo imaginar um cachorro maravilhoso só parado. Ele é maravilhoso em movimento. E o Luiz Eduardo sempre gostou muito de movimento. Então, eu tenho um problema de visão que dificulta eu ver alguma coisa de movimento, porque eu perco o foco, o problema da vista. Mas o Luiz Eduardo, às vezes, consegue me tirar alguma dúvida. Eu sei que eu percebo que está errado alguma coisa, às vezes. E, como é muito rápido e eu não faço foco, o Luiz Eduardo consegue. Eu falo, Lu, está me incomodando a movimentação. E daí ele fala, tem... Então, o Luiz Eduardo cresceu olhando cães se movimentando. E depois ele, com a paixão por cavalos, e é lógico que cavalo parado não existe também. Cavalo sem função não é cavalo. Então, desculpa quem cria cavalo para beleza, mas cavalo sem função não é cavalo. Então, nós passamos a escolher muito. Lógico que a gente pega um filhote parado, olha a estrutura dele, porque sem uma boa estrutura você não vai ter um bom movimento. Se não tiver correta a estrutura, não vai ter um bom movimento. Mas tanto ele quanto eu, a gente gosta muito de ver o filhote se locomovendo. Entendeu? O que fica no final, eu acho que tanto para mim, ou não sei se você pode perguntar para ele, é se o filhote não se movimenta bem, não nos impressiona. Entendeu? O cão passa a ser magnético quando ele movimenta muito bem. Entendeu? Ele tem uma capacidade dessas. Cláudia e Luísa, os dois. Uma pergunta que eu lhe disse a Adriana há alguns dias atrás. Como vê o presente da raza hoje no Brasil e como vê o presente da raza no resto do continente sudamericano? Quem quiser arrancar, que arranque. Pode começar, Luís Eduardo, com essa resposta, que é mais difícil. Ele jogou fora recentemente, então ele pode começar. Bem, a mim, a raza no Brasil se dá muito bem. Temos muitos bons criadores. Então, agora, a qualidade do plantel, a qualidade dos perros, dos criadores, que são sérios, são muito bons. E a mim, a criatura sudamericana está muito bem. há uma ideia de que só que está fora de Brasil, fora de Latinoamérica é bom. e isso não é verdade. seguramente podemos dizer que estamos caminhando muito bem. Nós não temos uma pluralidade, um tamanho, uma quantidade de perros, como nos Estados Unidos ou na Europa, mas nós temos um bom criador, mas nós temos um bom criador agora. O que eu, completando o que o Luís está falando, o que eu acho é que o América do Sul valorizou demais o que existe fora e esqueceu de olhar que a gente já cria muito bem. A gente se sente diminuído perto do que tem fora, mas como corriqueiro, que juízes estrangeiros venham ao Brasil e falem que a criação brasileira é muito linda, que o nosso plantel é muito lindo. e em outros países também já julgaram da América e também gostaram da criação. Então, o que eu acho é que nós acostumamos com a ideia de que o que tem fora é maravilhoso e nós ainda não temos nada de bom no América do Sul. Eu acho que outra coisa que o brasileiro não faz e eu acho que vocês já estão fazendo mais, o brasileiro faz, mas são poucos. Existe, eu acho que a exposição estraga a criação algumas vezes porque cria competição entre os criadores. Por outro lado, às vezes, impulsiona a melhorar, mas muitas vezes você perde a oportunidade de fazer parcerias para trazer um bom reprodutor, trazer uma boa matriz, dividir esses filhotes se uma cadela vier coberta com outros criadores para que você consiga melhorar o plantel como um todo. A política do nosso canil sempre foi oferecer coberturas a preço, não vou dizer popular, mas a preço facilitado para que, em vez de a pessoa cruzar um perro, uma cadela que ele tem em casa com um cachorro ruim do parque ali, do bairro, ele prefira cruzar com um cão que já foi conhecido e que você consegue ajudar a impulsionar a venda. Então, com isso, a gente puxou, ou eu puxei, eu sou a mais velha, a gente puxou o plantel, melhorar a qualidade dos cães como o plantel como um todo. Não estou falando só dos criadores em si, estou falando do plantel nacional. A gente vê muita coisa ruim? Vem, todo país no mundo tem cachorro feio, mas eu acho que a gente tem cães muito bons. E eu acho que, tanto vocês quanto a gente, a gente se preocupou em importar cães muito bons. Não só um cão importado, um cão que está ganhando, mas um cão muito bom. E a gente vê isso porque no ano passado, foi ano passado que nós fomos? No ano passado. 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 Nós vimos problemas no plantel que estava lá, por favor, eu não estou julgando criação de ninguém, tá? Mas problemas existem em todos os plantéis porque é por isso que os criadores estão sempre criando, tentando fazer um cão melhor. Nós reparamos com cães com problemas de muita barbela, excesso de lábio, excesso de lábio, e os cachorros parecem molossos, o lábio passa para baixo da linha da mandíbula, muito para baixo. E dá uma impressão de que esse cão tem uma boca poderosa, na verdade, é só lábio. Assim, são, desculpa falar, grotescos para mim, são excesso, acaba caindo os olhos às vezes, entendeu? Tem olhos puxados para baixo, muita barbela, o Luiz Eduardo pegou outros problemas em exposição que chamou muito a atenção dele que a gente não tem quase no Brasil. Aqui, na América, nós temos qualidade que, fora daqui, está um pouco mais difícil de encontrar. Como a cola, perda que seja típico, pesado, sim, ser demasiado pesado, que seja típico. Eu vejo isso, e se afuera do Brasil há problemas assim como aqui. Não sei se observam o mesmo, observam que há muitas, não muitas, mas algumas linhas que se han ido muito ao extremo, digamos, ao hipertipo, e han perdido, digamos, como centro da criança, a funcionalidade. sim, e mãos abertas, uma coisa que chamou muito a atenção da gente, nós, aqui no hemisfério sul, a gente não viu tanto o problema de mãos abertas, como nós vimos nos Estados Unidos. Foi uma coisa que a gente falou, nossa, mas a gente cria melhor que eles, porque a gente não tem esse problema na nossa criação, e eles estão perdendo a mão por conta de procurar cães mais pesados, com mais substância, então, assim, eu acho que nós desvalorizamos o nosso plantel, isso que eu quero dizer, essa cadela chocolate que veio, que ganhou no Brasil, que ganhou no México, que ganhou nos Estados Unidos, para mim, ela é um balanço fenomenal, é uma amostra de um cão que tem substância, tem equilíbrio, sabem se movimentar, tem uma expressão maravilhosa, não tem sobra de pele, não tem sobra de lábio, para mim é um labrador, um pescoço lindíssimo. A nós, respondendo um pouquinho a pergunta anterior, os perros precisam parecer como labradores, o mais importante é ser típico. A pessoa pode aspirar e dizer que é um labrador. Não é um malapôrfeno, é um terrenome. Tem que parecer, tem que ser um labrador típico, sua cabeça tem que ser típica, todo o corpo tem que ser típico, e a movimentação é fundamental. quando um perro movimenta, você vai ver se aquela top line é assim, boa como parece, se vai ver se as circulações são correctas, se tudo que está parado é o mesmo quando movimenta, se é o mesmo, se é balanceado, então é um bom perro, se pode, se vai quedar, se vai quedar, se vai movimentar, e só se vai movimentar se é bem construído, mas tem que ser típico, desde pequeno, sua cabeça, seus olhos, sua boca, seus labios, e a quantidade de peles, pelo, pele, de pele, em seu esposo, e tudo mais, não tem que ser demasiado, então, todo desde pequeno se vai a virar, se parece, se parece, e algumas pessoas estão um pouco para mim, um pouco demasiado nos hipertencimentos, obviamente um perro muito pesado, um perro quase demasiado pesado, pode corrigir algumas faltas, mas tem que buscar ao meio, tem que buscar ao meio. Acá tem uma pergunta que me faz Víctor, uma pergunta para Cláudia, falando mais ou menos relacionado ao que venimos falando, me pergunta, Cláudia, como estás? Hablando do movimento, a pergunta é, o hipertencimento de labrador se move como um labrador? Não entendi o que se os cães fossem over, por exemplo, se movem como labrador, se eles conseguem ter a movimentação labrador. Não, um cão com excesso de peso, normalmente, com raríssimas exceções, ele tem uma frente pesada e ele vai tender a levantar a cauda, ele vai abaixar a cabeça para ele se movimentar, porque para ele locomover, a porção dianteira é muito pesado, então ele abaixa a cabeça para que ele comece o desequilíbrio do movimento, tá? E ele tem que levantar a cauda e o posterior para ele aumentar o desequilíbrio para frente, então ele vai te lembrar muito um molosso andando, né? você sente é como se houvesse uma almofada e um pó em volta da mão do cachorro, né? Porque é um excesso de energia que se precisa para o animal conseguir andar bem. Eu não gosto de cães pesados, principalmente de frente, um cão pesado de frente não trabalha, impossível ele trabalhar no campo, impossível ele fazer um trabalho na água, de cobrar, realmente de cobrar, se a frente dele é muito pesada, não dá, ele cansa, ele cansa, impossível. Capacidade toráxica não pode ser confundida com excesso de peso, excesso de estrutura, é bem diferente capacidade toráxica e excesso de estrutura, sem capacidade toráxica um cão não trabalha, porque sem pulmão morreu, entendeu? Mas não é excesso de estrutura, é diferente. Hablando, basicamente, seguindo o livro da conversação, que é o que vocês, em Brasil ou no resto do continente, vocês estão vendo algum tipo de falha em quanto à estrutura que digam isso me está preocupando, ou estão, digamos, também em quanto à estrutura tanto no Brasil como no resto do continente, o que vocês veem, ou creem que estamos bem, ou veem algo que dizem, bueno, aqui há algo que estamos fazendo mal. Eu acredito que nós estamos muito bem, nós Brasil e vocês aí, porque eu acho que, pelo que eu tenho visto de fotos dos cães, faz tempo que eu não vou para a Argentina e que eu não visito criadores, mas pelos cães que eu tenho visto em fotos, eu vejo que vocês têm cães muito balanceados, muito equilibrados no seu conjunto, que, infelizmente, a foto não tem o movimento, mas eu acredito que com essa estrutura consigam trabalhar bem, tá? Não são cães com proporções de pernas mais curtas, não são cães, eu acredito, eu gosto muito da estrutura do que eu vejo na Argentina e gosto muito da estrutura que tem alguns cães hoje em dia no Brasil, o que eu acho que falta para a gente e que eu acho que agora vai aumentar em função dessa pandemia e da dificuldade que vai ser da gente trazer cães e tudo, o intercâmbio, eu acho que o intercâmbio entre os países e entre os criadores vai ser uma forma muito boa da gente alicerçar um tipo que a gente conseguiu muito bom, tanto aqui quanto aí, e não mais só trazer de fora, trazer de fora, trazer de fora, entendeu? E eu acho que... Se pode falar? Fala, Lu. Adelante. Fala. É que... A mim, tem que tomar um pouco de cuidado para que trascendo quando traga algumas linhas que estão utilizando nos Estados Unidos ou outros, para que nos traga os problemas que ela tem. que... é o que a minha mãe está falando, como os olhos um pouco baixos, o lado, o pele, as mãos, as mãos, as mãos, as mãos, e... mas... já está, como nós temos agora, se pode trabalhar bem, mas... tem que cuidar para não cumprir uma coisa como a outra. Agora, não há um problema... único. Único. E não há um problema comum com o creador brasileiro ou Sudamérica. Mas tem que cuidar para que não se tenha um aumento de perros como este. Ok. Acá me pergunta Ramon Ponce de León. Claudia, como deve ser o pelo típico? Hoje se vê perros com pelos muito largos. Desculpe. Olha, é... O que eu diria é o seguinte. eu vou explicar uma coisa aqui assim. Cães com pelo muito curto perdem substância e, em função disso, se procurou cães com muito mais pelagem porque representava ter muito mais substância. E nessa busca por cães pesados acabou se fazendo cães muito com pelagem muito comprida. Smooth, assim, muito fofos de pelagem. Então, assim, eu não gosto basicamente de um cão muito peludo e não gosto de um cão cujo pelo é muito curto porque o cão curto ele também tem pouca cobertura para o frio e vai te representar às vezes não é mas parece ter menos peso. Entendeu? Eu gosto de um cão com a pelagem média bastante subpelo porque é o subpelo que vai fazer o isolamento o que não dá para confundir com um país do nosso Brasil que lá no Nordeste não tem subpelo. Um cachorro que conseguir manter o subpelo ou ele mora no ar condicionado a vida inteira e nunca andou na praia ou é impossível dele conseguir colocar pelo porque ele vai colocar e tirar no mesmo dia ele coloca e tira coloca e tira coloca e tira porque o pelo é uma proteção se não precisa da proteção não tem por que ter esse pelo então ele joga para fora então assim é difícil você falar de pelagem quando você tem um país continental com essa variação de temperatura que vocês tem sorte de não ter então para vocês é melhor é mais fácil vocês controlarem o tamanho da pelagem no plantel de vocês é isso que eu quero dizer entendeu eu gosto de um cão de pelagem média eu não gosto de cães de pelagem muito longa né e também não gosto de curto entendeu talvez o que eu observo também que há líneas de sangue que tem mais quantidade de subpelo o que faz que o pelo de pareceria largo mas talvez é muito a quantidade de subpelo que tem algumas linhas de sangue não sei se opinar o mesmo isso é o que observo sim sim e conforme a quantidade de subpelo também você vai observar aqui no Brasil a maior queda de pelo né eu sou frequentemente perguntada por brasileiros se o meu labrador troca muito pelo e eu quando estive na Inglaterra conhecendo o canil cupros o proprietário do canil cupros fez duas brincadeiras comigo uma delas era me perguntar se eu tinha uma preferência por uma cor de labrador aí eu falei não eu tenho preferência por um bom labrador não por cor ele falou escolha uma cor não você tem que escolher uma cor eu falei peter eu não sei escolher que cor que você quer fala uma cor eu falei preto porque minha primeira cadela labradora foi preta ele falou isso é muito importante eu falei por quê? ele falou porque agora você já sabe a cor de pelo que você vai procurar no prato de sopa entendeu? então não muda nada a cor do pelo em si mas o tamanho e o fato de ter muita temperatura muita variação de temperatura muito grande no Brasil faz com que no Brasil seja frequente a troca de pelo começa em janeiro termina em junho a primeira troca de pelo e depois começa em julho e termina em dezembro aí a pessoa fala assim para mim mas espera aí o cachorro troca de pelo o ano inteiro ele troca não tem inverno no Brasil como é que ele não vai trocar de pelo então eu acho que quando você tem um cão que tem muito mais subpelo ele vai ter mais troca de subpelo não é nem tanto pelo como você disse mas ele vai ter mais troca então as pessoas tem impressão de que esse cachorro tem muito pelo porque ele perde muito não necessariamente entendeu é isso a ver aqui Giovanna Ananini me pergunta vocês creem que existe algum defeito generalizado em todo o plantel mundial generalizado não eu acho que os defeitos no plantel mundial são por décadas eu diria que hoje nessas últimas duas décadas nessa última década eu diria que é excesso de lábios e mãos abertas nas décadas anteriores era excesso de angulação traseira chegando até ser uma angulação em foice e na anterior que vem voltando de vez em quando agora vem reaparecendo porque acho que vem de avós para frente pula uma duas gerações é inserção de cauda baixa como a não preocupação com carregar a cauda muito alta então acho que assim problemas vem por décadas porque é muito comum você tem um cão importante e ele todo mundo usa ou quer ter um filho desse cão e esse cão passa as qualidades e os defeitos dele então dali 3 anos 5 anos você vai ter as qualidades e os defeitos dele nas próximas 2, 3 gerações entendeu que eu acho que isso é muito interessante porque outras raças tem uma política de proibir o número maior de coberturas de um cão famoso como por exemplo você acontece no pastor alemão cães que são provados muito muito bons eles podem cobrir sei lá eu 20 cadelas ele não pode cobrir 35 naquele ano não não pode ele pode cobrir 20 cadelas então obriga o criador a vender poucas coberturas entre as que ele vai usar e entre as que ele vai disponibilizar e as pessoas a terem que usar outros reprodutores porque você não fecha tanto a linha de sangue então agora você tem alguns expoentes atuais na raça todo mundo quer sangue daqueles expoentes entendeu e daí o que acontece você traz os problemas juntos entendeu eu acho que os problemas vem de décadas são por décadas cada duas três gerações a gente vai passar sempre um novo problema vai mais ou menos assim agora agora é um pouco a perda de tipicidade alguns hipertipos que são um pouco típicos ou são perros típicos mais nos Estados Unidos do que na Europa isso isso o observam mais digamos nos Estados Unidos que na Europa a tipicidade na Europa se mantém mais que nos Estados Unidos sim a Europa tem cães não só mantidos mais leves com menos excesso de peso como também com um pouco menos de estrutura os Estados Unidos foi muito atrás de cães over e depois voltou para trás graças a Deus eles já estão voltando para trás também porque há muitas importações de outros países que são totalmente diferentes mas eu acho que os Estados Unidos andou muito mais atrás de cães muito pesados do que o resto do mundo andou como também cães muito mais angulados também mas isso eu já coloco cães angulados e pesados eu já estou colocando já para 10 15 anos e daí é o que eu falo para você o problema permanece na linhagem mais duas três gerações ok ok aqui para Cláudia ou para Luiz Victor me pergunta falando do pelo vocês fazem algum tipo de preparação para prévia antes de um show algum tipo de grooming ao pelo do labrador ai eu sabia que essa pergunta vinha como eu eu não ligo para a exposição é assim meus cães não tomam banho antes da exposição a menos que as amarelas estejam chocolates de brincar no barro entendeu e o pelo esteja muito muito sujo de pó no meio meus cães não vão tomar banho então eu tenho uma área grande e os meus cães brincam à vontade então eu não estou na era de esteira rolante musculação eu não uso handler o coitado do meu filho tem que se virar com os cães então eu não faço excesso de grooming então os meus cães vão para a pista parecendo bichos do mato felizes de saírem da roça e chegarem sem nenhum excesso de beleza eu sabia que essa pergunta vinha entendeu o lavradores não devem o standard não 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 pedir que 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 hagan qualquer tipo de grooming O trabalhador não deve ter grooming, como a tesoura, há muito que faz, então a nós é pouquíssimo, um pouco talvez um mousse, como Adriana já falou, mas apenas quando o peru está perdendo as pedálias. Porque senão ele perde o comprimento do pescoço, ele fica grosseiro na frente, não porque ele é grosseiro, mas porque ele está muito peludo na frente. Um pouquinho, tudo bem, cortar a parte mais alta na altura do fêmur para aumentar a angulação traseira, não gosto, não gosto, não gosto. Me incomoda barbaramente você desenhar um cão com a tesoura, apesar de se ajudar com alguma coisa, disfarçar ou melhorar, eu não gosto. Eu gosto de sentir um cão quando você toca ele, ele tem musculatura porque ele tem vida, porque ele tem espaço, porque ele brinca com os donos. Eu sei que eu não sou a melhor pessoa para falar de exposição, porque os meus cães não têm esteira, que são duros, compactos, parecendo pugilistas, lutadores. Não, os meus cães não são assim. Eu acho que quando você usa muito tesoura e muito, você está melhorando o que o cachorro não tem. Entendeu? Aqui, Guilherme Noronha me pergunta, Cláudia, como foram as dificuldades para importar perros em seus comienzos? Foi. Foi bem difícil, primeiro porque... Há uns anos atrás. Há um delay aí. O Brasil é... É um delay. O Brasil... Como? Teve um delay. Vamos falar de... Voltou? Voltou. Voltou? Aí vai. Não vai, não vai, não vai, está bem. Tá. Tá. Há 30 anos atrás, nós... 40, 35 anos atrás, o Brasil era um país de índios, cobras na rua, atravessando, assim, na rua, cobras, e carnaval. E... O que os europeus sabiam de nós? O que os ingleses sabiam de nós? Bem, não tinha conhecimento sobre o que era o país em si. Então, quando um brasileiro chegava a tentar importar um cão, você passava por um processo muito grande de avaliação. Eu lembro de ir no Canil Sandlands, sentar com a Gwen Brodley e tomar um chá com ela. E ela, antes de me receber mesmo, na carta que a gente mandou para ela, ela me disse, eu não tenho nada para vender para você. Você realmente quer vir? Eu falei, não, eu quero muito conhecer. Então, ela falou, então, posso te receber tal dia, tal horário. E fui conhecê-la. Uma pessoa fenomenal. Me deu aulas incríveis sobre escolher filhotes e cães. Mas, ela foi a primeira pessoa que falou, não conheço o Brasil, não preciso vender para o Brasil. Eu tenho mais procura de filhotes do que eu posso entregar. Então, dificilmente você terá um cão meu, não porque eu não acho você simpática. Depois de muito conversar com ela, de outras vezes, de conversar e tudo mais, um dia ela mandou a seguinte frase para a gente. You are trustable. Ou seja, você é confiável. Aí nós recebemos a primeira carta, que daí vinha escrito logo abaixo. Vou ter uma ninhada de labradores, assim, assim. E daí ela nos ofereceu, a primeira vez, duas cadelas para a gente comprar. Então, assim... Depois de você visitar a carta e ter um muro, né? Essa é uma história legal. Não, e ela... Quando eu conheci a primeira vez, também eu fui na casa dela, tinha um muro. De arbustos, árvores, fechando. E ela tinha os cães para clientes que não entendiam nada. No muro que estava perto de mim. E, conforme eu fui conversando e fui ficando amiga dela, e a gente foi conversando, Aí eu peguei e falei... Ela perguntou, você gosta desses cães? Dos cães que ela estava me apresentando. Eu fiquei numa situação muito difícil, porque eu ia falar que eu não gostava dos cães da melhor criadora do mundo. Que não era aquilo que eu estava procurando. Meu Deus, como eu vou me virar sem ser indelicada para a rainha da raça? Aí eu peguei e falei assim... Muito sutil. Eu procurava algo um pouco diferente. Morrendo de medo de ser indelicada. Com a Gwen Brodley. Que já tinha 85, 86 anos de vida. E eu com 20 e poucos, com 30 e poucos. E ela falou assim... O que você não gosta? Aí eu falei... Bom, agora... Aí eu comecei a explicar. Falei... Eu gostaria de um cachorro com um pouco mais de angulação traseira. Com uma linha superior mais reta. Que fosse mais... Fosse um conjunto mais harmônico. Aí depois de... E ela foi deixando eu ficar com os cachorros ali. Não sei o quê. Para ver se eu gostava de alguma coisa. E como eu não escolhi nada... Ela falou... E depois de falar que eu era trustable... Aí então... Ela falou assim... Vou te mostrar outros cães. Outros. Aí passamos pela cerca. E dali estavam os cães maravilhosos. Que eu sempre vi nas revistas. E que não estavam ali para eu ver no primeiro momento. Porque estavam atrás da cerca. E daí eu fiquei olhando para a cara dela. E eu não conseguia perguntar. E aí ela falou assim... Se você se contentasse com o muito pouco... Para que eu ia te oferecer algo muito bom? Então este era o conceito que havia sobre a América do Sul. A América do Sul não precisava ter nada bom. Porque não precisava ter nada bom. Eles não conheciam nada. Eles não precisavam ter nada bom. Então ela não estava falando... Oferecendo... Menosprezando. Mas ela estava testando o grau de conhecimento... Que a gente tinha sobre sinofilia. Entendeu? A gente tem muitas vezes... Pessoas que vêm em casa e a ninhada inteira é igual para eles. São todos lindos. Era isso que ela queria verificar. Entendeu? O que a gente conhecia realmente da raça. Então assim... Foi muito difícil. Na Gwen Broderley foi difícil. No Sandlands foi difícil. No Charley foi difícil. Conhecer o Peter do Cupro foi difícil. Conhecer o Receiver na Candle Hair. Conhecer Lindel Mastercraft. Conhecer cães que foram muito famosos foi difícil. Foi porque a gente passava pela fase de que o Brasil não era um país que amava sinofilia. Então não há necessidade de você oferecer cães muito bons para um país que não tem tradição de gostar de cachorros. E nós conseguimos gradativamente mostrar que nós buscávamos algo melhor. Como vocês também conseguiram buscar cães de melhor qualidade e passaram a ser confiáveis nos criadores que vocês foram procurar. Mas eu acho que o começo que eu passei, como passou a Vânia para trazer da Inglaterra, como passou outros criadores do começo dessa fase, foi igual. Entendeu? Foi igual porque a gente não era confiável, não havia necessidade de oferecer algo muito bom. Era como se você desse uma Ferrari para andar numa rua de terra. Então para que você vai dar uma Ferrari para aquela pessoa? Ela não precisa ter uma Ferrari para andar na rua de terra. Você pode dar um carro normal para ela e ela vai ficar muito feliz. Então essa dificuldade que a gente teve no começo, eu acho que muitos criadores passaram. Que diminuiu com a entrada da internet. Porque as pessoas passaram a ser conhecidas pelos sites e essa distância diminuiu. E a gente passou a ser mais confiável, porque a pessoa pode entrar na sua casa e saber o que você tem de cães, como você vive, o que a sua família faz, porque está na internet. Então a gente passou a ser mais confiável para o resto do mundo e eles passaram a deixar a gente trazer cães maravilhosos. Porque não existe aquela história, ah, eu comprei o melhor cão. Não. Ela quis te vender ou ele permitiu que você comprasse um cão muito bom. Entendeu? Não pode dizer que você, ah, eu escolhi o melhor. Não. Ou nos Estados Unidos e você escolhe numa ninhada de oito filhotes e eu quero levar esse. Não. Você chega lá e eu tenho este cão para você. Não é isso que acontece? Eu tenho este cão para você, Cláudia. Você gosta entre este e este? Qual dos dois você gosta? Mas você não tinha direito a escolher no meio de uma ninhada inteira. Eu acho que todo mundo passou assim. Entendeu? Ok. Então assim, nós tivemos a sorte de nos tornarmos na época da internet mais confiáveis. Cláudia, aqui me pergunta, Víctor, se crees que em Sudamérica gosta mais o tipo de laborador americano. Essa é uma pergunta muito difícil, porque inclui facilidade de importar. O que faz com que, além do tipo que as pessoas gostam, eu acho que durante muito tempo nós, o Brasil, vou falar pelo Brasil, porque a Argentina eu não vivia a sinofilia de vocês com a raça labrador. Mas no Brasil, a gente precisava muito de cães mais pesados, com mais estrutura. E como o dólar era muito mais barato do que o euro, do que a libra, então o que aconteceu foi que os americanos foram mais apetitosos e muito mais ligados em internet, muito mais cedo do que os europeus. Então, houve uma vinda muito grande de material americano, depois da primeira onda que veio da Inglaterra, os primeiros cães, que veio a Sicília, do Canil Interagro, que trouxe muitos cães ingleses. Os Estados Unidos ficou muito fácil e a libra ficou muito cara para se trazer cães. Então, os Estados Unidos passou a ser um mercado atrativo. Ultimamente, o mercado mais atrativo já não é os Estados Unidos e sim a Europa. Foi, né? Antes do dólar fazer essa loucura. Mas era trazer da Rússia e dos outros países, então acabou vindo outras interferências, outras linhagens pela facilidade e valor dos cães. Excelentes cães por um preço que o brasileiro conseguia pagar. Então, eu acho que assim, não é só o gosto em si, tá? É lógico que o gosto vai influenciar da onde você vai trazer os cães. Mas é lógico que também tem a facilidade de você conseguir trazer. Então, eu acho que assim, os Estados Unidos foi muitos anos, duas décadas praticamente, um local muito fácil de você importar. O americano é fácil de você lidar com ele para você negociar. Então, a gente alicerçou muito a nossa criação com cães que vieram dos Estados Unidos. Eu não sei como que foi aí, entendeu? Mas foi muito fácil. Coisas do México também. México com vocês, vocês têm a facilidade da língua, então, da proximidade mais fácil. Aqui me pergunta, Ramon, em realidade, me faz um comentário. Ramon Ponce de León, de Perú. Claudia, a especializada do ano passado foi muito bem organizada e nos recebieron muito bem. Eu acho que devemos criar uma liga sudamericana para poder, primeiro, passar-la bem, ver o trabalho de cada um aqui em distintos países e compartilhar experiências e poder usar bons machos em todos os países. Já que em todos os nossos países é difícil a importação de semen. Isso ajudaria muito a seguir melhorando o nível da criança sudamericana. O que você acha? Eu acho que seria maravilhoso. Eu acho que seria maravilhoso. A gente esbarra no problema do ego das pessoas. Eu sou o presidente da associação, eu sou o presidente do grupo, né? Mas eu acho que o caminho para que a gente passe pela crise, que não é uma pandemia, mas é uma recessão de provavelmente 5, 6, 7 anos. Ou seja, os nossos cães, melhores cães hoje, daqui a 7 anos, quando tudo entrar nos eixos, eles vão estar saindo da reprodução. Então, se a gente não parar para pensar que um tem que dar a mão para o outro, nós vamos perder hoje a grande quantidade de cães maravilhosos que nós temos, porque eu não quero usar o seu cachorro, porque eu estou disputando com você na pista. Então, eu acho que nós vamos perder muito, né? O material genético pode ser conservado em semen, mas fêmeas não. Então, quando as pessoas falam, ah, mas eu tenho sêmen guardado, tá, tá, ótimo, maravilha, mas você não congelou a matriz? Você não congelou óvulos? E aquele macho só fez filhos maravilhosos porque tinha aquele material genético naquela fase que ele foi reprodutor. Então, é muito importante que as pessoas hoje tomem consciência que se não houver intercâmbio de reprodutores com todos os cuidados, exames de brucellose, de tuberculose, outras doenças venéreas, doenças de carrapato, todas as doenças que podem atrapalhar uma criação, mas que todo esse cuidado seja feito, nós vamos, a América do Sul vai perder muito. Hoje é muito difícil você falar, vou importar um cão maravilhoso, entendeu? Pelo menos na posição que eu vejo o Brasil hoje, poucas são as pessoas que vão conseguir importar. E mesmo um canil que importe dez cães de foco, te deu uma evolução na linhagem. Claudia, Víctor me pergunta, que perro marcou um antes e um depois em tu criadero? Só um? Bom. Bom, não, dame as opções, pode ser, seguramente somar um, sim. O que, com certeza, nós não vamos falar de temperamento ou de cães que foram as grandes companhias da minha vida, mas esses cães foram muito especiais, esses cães que não eram grandes ganhadores e foram grandes companheiros também. Então, minha homenagem primeiro a esses cães, mas depois eu acho que o grande divisor de águas que lançou o meu canil no Brasil e no mundo foi a Moby Dick, que saiu do Brasil com 10 para 11 meses de idade. Quando chegou nos Estados Unidos, ela teve que passar por uma vistoria do AKC, porque o Brasil não era trustable, confiável, e eu tive que provar que ela tinha 75% de sangue americano, senão eles não deixariam competir, receber o número americano para ela competir lá. Então, passado isso, a Moby ficou um ano nos Estados Unidos, era só para ela fazer campanha, e ela fez não só campanha, como também foi a primeira cadela nos Estados Unidos de criação nacional, criação brasileira a ser campeã americana, e ficou em 25º cão dos Estados Unidos, na raça labrador. Sem dúvida nenhuma, essa cadela abriu as portas para mim naquela época, eu tive essa sorte, entendeu? Foi uma cadela que me alicerçou. Depois ela veio para o Brasil, ela fez Américas e Caribe, então ela ganhou Américas e Caribe, depois ela ganhou... Então, assim, foi uma cadela que foi muito bem em pista, e era uma cadela muito harmônica, movimentava muito bem, era muito easygoing, era muito fácil de levar uma cadela muito feliz em pista, ela não tinha dia ruim. Eu falo que o melhor cão de exposição é aquele que gosta da exposição. Às vezes tem um cão maravilhoso, esse cão odeia a exposição, e um dia você ganha, e um dia ele não anda na pista porque ele não está afim, e por mais lindo que ele seja, você não consegue fazer aquele cão se mostrar porque ele não gosta daquilo. Então, um dia ele está bem, um dia ele está mal, entendeu? E eu acho que gostoso é você apresentar um cão que esteja feliz, que esteja feliz no que está. Eu acho que ela foi um divisor de águas no meu canil, mas o cão que foi o divisor de águas para o Brasil foi o First, que era a avó dela, que antes do First chegar da Inglaterra, do canil Nova Croft, o que existia no Brasil era totalmente diferente. Eram cães americanos, daquele tipo, parecendo um peixe de fino. Então, quando ele entrou em pista, ele era um filhote de quatro meses que fez um final de exposição, geral, com um juiz europeu. Um filhote de quatro meses que fica num terceiro de exposição, com quatro meses de idade, ele foi uma comoção no Brasil na época, porque ninguém podia imaginar que um bebê de quatro meses chegasse a isso, entendeu? Então, assim, ele, sem dúvida nenhuma, ele foi o grande marco para o Brasil começar a mudar. De cães, pura e simplesmente sem nenhuma qualidade para pista, para cães de exposição e competição. E daí se passou a ter cães de boa qualidade em pista. Depois a Moby Dick... Pode falar, não? Eu acho que essa foi... Depois o Power, que realmente fez uma geração de chocolates no Brasil, que também foi um cão que deu um impulsionamento muito grande na cor chocolate e acabou tendo interferência em outros países, como teve Jaime Meseira, como o Uno, Vitor Fabini e outras pessoas que tiveram filhos ou netos desse cão, que também impactou muito a criação e ajudou muito o primeiro passo para que aquilo começasse a andar direito. Ele foi um bom avô, um excelente avô, um maravilhoso pai. Então, assim, eu acho que a gente passou por alguns cães. Eu tive a felicidade de ter. Uns de minha criação, outros comprados, mas que ajudaram muito, muito, muito o meu canil. E eu acho que a raça também. Claudia, aqui me pergunta o Victor, me diz, então, com o que estás comentando, crees que uma hembra é a base fundamental de um criadero? Sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Não existe material genético em março. Material genético no março não vira nada. Você pode ter um saquinho de sêmen, não vai produzir nada. Não vira filhote um saquinho só de sêmen. Se você não tiver uma boa fêmea, você não vai conseguir levar o seu canil para frente. Eu falo, tem pessoas que amam ter machos. Importam muitos machos, muitos reprodutores, muitos, muitos maravilhosos. Mas esquecem que o macho só é muito bom se ele conseguir botar um filho no mundo. E por isso eu falo, se você tem um bom reprodutor, não torne ele um cão exclusivo do seu canil. Se ele tem material genético para dar, distribua isso. Porque ele pode morrer amanhã e você não ter tirado o cão dos seus sonhos. Mas esse cão dos seus sonhos pode ter um parecido, pode ter nascido no canil do seu amigo. e você vai ter essa linha de sangue. E se você tem uma fêmea muito boa, é lógico que ela tem que criar. Não existe cadela que ganhe em pista a vida inteira e que não tenha sido boa matriz. Teve uma cadela chocolate, famosíssima, inglesa, chamava-se Booth Gates Country Curial. Foi ganhadora da Crufts, foi uma das poucas chocolates ganhadoras da Crufts. Era uma cadela maravilhosa, lindíssima. Meu Deus, não deixou um filho. Essa cadela não conseguiu reproduzir. Foi uma perda para a raça. Então eu acho assim, canil sem matriz não é canil. Invista nas suas matrizes. Macho você pode comprar cobertura no vizinho, mas não existe canil se a sua matriz está no vizinho. Matriz é muito importante. A ver, Brian Barrios Camacho, Cláudia e Luiz. Cláudia e Luiz, que opinam de los labradores que están muy pesados y con mucha palpada, que se están presentando en algunas exposiciones? Pode falar, Luiz Eduardo. Mucha palpada. Luiz. Um labrador tem que... Eu cresci oíndo que um labrador tem que parecer um labrador. Então... É um cão mais ou menos. É um cão todo mais ou menos. Se ele tem mais pele do que menos, ele já não é mais ou menos. Então já tem algo errado. O padrão diz, o padrão comentado em inglês diz, é um cão todo mais ou menos. Não gosta. A nós não nos gosta perros que sejam demasiado de esta maneira, que ten demasiado pele. E é algo que nós... E é algo que nós não queremos que se quede em nosso criadero. Não. Querem fijar isso em seu criadero? Exato. Não. Pode... Você pode usarlo uma ou duas vezes. É difícil de tirar. É uma característica difícil de tirar. Quando entra no canil, é uma característica difícil de você tirar. Porque você tem que lembrar que hoje muitas linhagens já estão vindo com esse problema. Então, muitas vezes, você tem que ir para trás nas linhagens mais antigas para você poder limpar outra vez e não ter barbela. Não ter... Muito. Então, é assim. É uma característica que você bota dentro do canil, mas você tem que escolher muito bem a fêmea que ela seja muito limpa. Para você melhorar as outras qualidades, porque já que isso não é uma qualidade, você está procurando as outras qualidades nesse cão. Entendeu? Então, escolha a sua fêmea que é a mais limpa possível. Porque é complicado de tirar. Acá, a ver. Ramon me pergunta, Cláudia, como é esse color chocolate em la raza nos últimos anos? Bom, a color chocolate teve uma sorte enorme. nós fomos elogiados por muitos criadores de diversos continentes que os nossos chocolates chegavam a ser melhores do que os chocolates de diversos países. Então, eu acho que a nossa... O trabalho que foi feito pelos criadores que tiveram cães e chocolates foi fenomenal. E eu só tenho a elogiar. Só tenho a elogiar mesmo. Luís, que... em quanto a saúde, que são... quais são as preocupações ou basicamente quais são os estudos que vocês fazem a seus perros. Perfecto. Antes de fazer um... um... para que tenhamos uma camada, todos os perros são... briscavam com... codo e... cadera... pra... pra... progredir... briscavam e... 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 para que... para que todos... para que todos... nós saibamos. Nós podemos... gente... estar aqui em Brasil e... de maneira... fácil. São os que estamos mirando agora para que todos... todas as camadas que fazemos são os outros lados disso. Estudios genéticos têm a posibilidade em Brasil? Já há algum laboratório que está fazendo estudios genéticos? Sim. Sim. Já fazem esses 13 anos. E estão a trabalhar para... o CNM e... e o de nós. Ok. Já fazem... Esse laboratório já fazem... PRA, EIC e HNPK e... também... é... paternidade. Teste de paternidade. É, paternidade e coloração. E coloração. Ele já faz. E, inclusive, a CBKC soltou hoje uma regulamentação nova que você pode registrar uma ninhada com dois pais. Sim. Tem essa no lei. Né? hoje é... estava no... eu recebia o comunicado da CBKCDs que eles têm o microchip e DNA testado de todos os filhotes, pais e mãe. Então, você faz dois mapas de ninhada dizendo que você tem dois pais, tá? mas você faz o teste de ninhada para colocar quais filhotes são em cada... em cada... como eu quero dizer? Cada pedigree. Em cada mapa de ninhada, cada pedigree. Mas não é ideal, né? Não é o ideal, mas você, às vezes, perderia uma ninhada inteira ou filhotes maravilhosos. Sim. Eu acho... Eu vou dizer por mim, eu já tive pulo de cerca. Eu já tive pulo de cerca no meu canil que eu tive que fazer DNA. Adriana Janine já teve, muitos criadores já tiveram. Né? Portas ruídas, portas ruídas, né? E acidentes e tal. Claudia e Luís. Bom, já estamos... Pasou volando, estamos em 80 minutos de vivo para ir terminando. A ver, um consejo, tanto de Luís como de Claudia para a gente que recién começa a criar, que consejos lhe dariam a vocês? Fala você primeiro, filho. Pregunte. Não tenha medo de perguntar às pessoas que criam há mais tempo. Eu tive... com a suerte de que o meu padre ha ajudado Adriana Janine, Cristiane Camilo, por toda a minha vida. Mas, posso dizer que o mais importante é que estudem e perguntem à pessoa com experiência, à pessoa com mais tempo. Ok. Claudia. O que eu diria é o seguinte. Uma coisa. não sigam o cão da moda. Se o cão da moda não é o cão que você acha que é lindo. Primeira coisa. Segunda coisa, procure descobrir qual é o cachorro, qual é a estrutura, qual é o formato, que tipo de cabeça você desejaria para o seu cão ideal. porque daí você pode começar a montar esse quebra-cabeça que é montar o cão que você gostaria de ter na sua casa. Eu falo, exposição é o final de uma pirâmide. Primeiro, você tem que montar o cachorro que você deseja na sua cabeça na sua casa, no seu canil. Então, não adianta você usar o melhor desse canil, o melhor daquele, o melhor daquele, o melhor daquele, o primeiro daquele. Não, porque você faz uma mistura só e você não vai ter o cachorro que você quer. Então, escolha um tipo de cachorro e daí procure ir nessa direção. Senão, você vai ser só um criador, você não vai conseguir ter um tipo de cachorro seu. Seria isso. Bom, Bom, Cláudia, quero agradecer-lhe, Cláudia, Luiz, o tempo que nos dispensaram, tanto a gente do clube, como a toda a gente que está enganchada aqui na charla. Bom, agradecer-lhes e, bom, isso, dizer-lhe que, bom, que mandamos um carinho grande a ambos, graças por tudo, e, bom, amanhã seguimos com duas charlas mais, amanhã temos também um dia intenso em quanto a charla. Assim que, bom, graças por tudo, espero verlos pronto e, saludos. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, tchau. Saludos a vocês. Tchau, tchau. Abraço a todos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.